Calor na aldeia, calor na cachoeira e douce de ver no ar Develop monar Gemma de27 Creve prental na aldeia, calor na cachoeira e douce de ver no ar interviewed L episodes E aqui vai pra trás Ele chamou da pedreira Ele nasceu na caçuleira Ele entrou na aldeia E aqui vai pra trás Ele entrou na aldeia Ele entrou na caçuleira E aqui vai pra trás Ele entrou na aldeia Ele entrou na aldeia Ele entrou na aldeia E aqui vai pra trás Ele entrou na aldeia Ele cresceu, ele cresceu É o que não é puedo Ele?" Falou no travão . .